O motorista Derivaldo da Conceição Silva, de 31 anos de idade, foi assassinado com pelo menos 3 disparos na cabeça. A execução aconteceu às 8 horas da noite, dessa terça-feira, na avenida principal do bairro Dirceu Arco Verde, na zona sudeste. Essas imagens que vocês acabaram de ver foram registradas exatamente aqui, neste local. A avenida principal do Dirceu, zona sudeste de Teresina. Derivaldo estava dentro do seu carro, exatamente aqui, esperando abrir um semáforo logo em seguida. Mas ele foi surpreendido por dois homens que chegaram numa moto e o executaram com pelo menos 3 tiros na cabeça. Neste vídeo, onde as imagens estão desfocadas, a vítima ainda estava agonizando. Instante depois, faleceu no local. O trânsito na avenida ficou bloqueado em um dos sentidos até a chegada da perícia. A polícia investiga agora quem praticou mais esse homicídio na região do Grande Dirceu. O velório do motorista acontece na residência da mãe dele, no loteamento Renascença 3. Amigos e familiares estão surpresos com tudo o que aconteceu. Todos falam a mesma coisa. Derivaldo nunca se queixou de alguma desavença ou ameaça. O Derivaldo morava aqui mesmo, nesta residência? Morava. Ele se mora? Não, eu moro no interior. Você mora no interior? É. Mas ele mora com a mãe dele? Ele mora com a mãe dele? E minha irmã. E sua outra irmã? Só eles três. E aí o Derivaldo sempre trabalhador? Sempre trabalhador. Conseguindo as coisas? Todo o tempo, sim. Muito alegre, muito... Estava comprando até um terreno agora para construir uma casa. Estava uma alegria só. A gente só tem informação que foram dois, um motoqueiro, né? Um motoqueiro estava com garupa e o outro estava sozinho. Chegaram e aí apontaram a arma, ele estava com o vidro do carro aberto. A arma, ele foi tentar pegar. Na hora que ele tentou pegar, o cara disparou. Três tiros. Solidária com as outras pessoas. Não tinha inimigo que a gente soubesse. Não tinha. Uma pessoa muito boa, ele.